A gente se conheceu, inclusive, na mentoria. Então, nesses quatro anos, foi muito Elaine, que foi parte do meu processo. Eu tinha uma crença que eu precisei trabalhar, que era relacionada ao merecimento. Então, por mais que eu estivesse prosperando, tendo alguns resultados, sempre foi com muito esforço, por conta da crença que eu tinha de precisar sofrer para poder ter o reconhecimento, para poder ter o merecimento. Após a formatura, teve uma técnica que a gente fez no PAN, nas aulas que eu assisti, que foi de honrar toda a ancestralidade e ir me libertando de toda essa carga energética, que eu estava pronta para viver a minha vida. Então, quando eu comecei a olhar para a minha ancestralidade dessa maneira, você me trouxe muita clareza desse movimento. Por mais que eu já tivesse feito várias constelações, eu enxergava o honrar, mas eu ainda não tinha experienciado que eu estaria honrando muito, mas prosperando. Então, eu ainda estava, antes, honrando, ficando naquelas mesmas crenças, né? O honrar de permanecer naquele lugar. E aí, o PAN, através das meditações que você foi trazendo de cura de criança, foram algumas meditações que eu fiz por bastante tempo, me trouxeram a consciência de honrar todos eles, agradecendo por eu estar aqui, porque eu vim depois deles, mas que eu estava pronta para seguir o meu caminho daqui para frente. Então, foi incrível trazer isso à consciência, porque por mais que eu fizesse muitas técnicas, lesse muito, estudasse muito com relação a isso, eu não tinha interiorizado, absorvido e tido esse, opa, tudo bem, eu realmente honro, mas gratidão por eu ser diferente e estar buscando um caminho diferente. Então, isso foi sensacional do processo do PAN.